Boa noite a todos e todas. Boa noite a todos e todas. Acho que todos nos escutam, estão nos escutando bem. Bom, como parte das nossas atividades de ensino não presenciais, emergenciais, vamos para mais uma atividade do terceiro seminário de meio ambiente, na mesa de hoje, que tem como título Comunidades Tradicionais, Políticas Públicas e Meio Ambiente. Teremos a presença de dois jovens pesquisadores, mas já com uma longa trajetória de pesquisa, de contribuição nessa temática. A pesquisadora Valéria Porto e o professor Tiago Santos vão apresentar rapidamente os dois palestrantes para a gente poder dar início à nossa atividade de hoje. Bom, Valéria Porto é formada em dia agronômica, com especialização e inovação social pelo UFBA, educação ambiental pela UFBA, possui mestrado profissional em sustentabilidade junto a povos e terras tradicionais no Centro de Desenvolvimento Sustentável na Universidade do Brasil. Valéria Porto é uma mulher negra quilombola, como pesquisadora, tem lutado pela representatividade do povo negro, especialmente o papel das mulheres negras quilombolas dentro da universidade. Sua dissertação de mestrado tem como título A Dinâmica do Sistema Agroextrativista do Quilombo Pau D'Arco, em Parateca, no município de Malhada, apontamento para a gestão territorial e sustentabilidade. Tiago Santos, professor adjunto do Centro de Formação de Professores da Universidade Federal de São Paulo, professor do curso de licenciatura em Educação do Campo e do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Educação do Campo. Doutor em Ciências Sociais da Universidade Estadual de Campinas, licenciado em Ciências Sociais, bacharel em Sociologia e mestre em Geografia pela Universidade Federal da Bahia. Sua tese de doutorado tem como título Entre Terras e Territórios, Luta na e pela Terra, Dinâmicas e Reconfigurações Territoriais em Bom Jesus da Lapa, Bahia. Atualmente é pesquisador do Geografar e do Núcleo de Estudos Ambientais Rurais Nuclear da UFBA. Coordena o grupo de pesquisa etnografar. Tem atuado principalmente nos seguintes temas, Educação do Campo, Educação Quilombola, Comunidades Quilombolas, Regularização de Territórios Quilombolas, Reforma Agrária, Questão Agrária, Terras Devolutas, Movimentos Sociais Rurais e Assentamentos Rurais. Primeiro, agradecer a presença de ambos. É um prazer contar com a participação de vocês em nosso evento. Queria agradecer também os colegas professores que estão no suporte aí, nos bastidores dessa atividade, o professor Normando, o professor Marcos Reis e as intérpretes Agda Medrado e Erika Lima por nos acompanhar essa noite. Cada palestrante terá entre 25 e 30 minutos e logo em seguida nós abriremos para o diálogo com o público no chat aí do YouTube, que podem formular questões, perguntas, para que a gente possa enriquecer aí o debate. Nós temos até nove horas para fazer essa discussão, então cada palestrante terá entre 20 e 30 minutos. Convido a pesquisadora Valéria Porto para dar início a este seminário Comunidades Tradicionais, Políticas Públicas e Meio Ambiente. Valéria, você pode... Obrigado. Boa noite a todas e todos que nos acompanham. Boa noite aos convidados que estão comigo na mesa. Gostaria de agradecer toda a organização do evento em nome do Prof. Zulalã. Dizer que nós agradecemos, nós, enquanto povo quilombola, por participar desse seminário e podermos dar nossa contribuição enquanto PCTs desse país. Gostaria de iniciar falando da importância da organização nossa, enquanto povos e comunidades tradicionais. falar também da importância da nossa defesa pelo território. E é a partir disso que se constituem as nossas falas, seja ela no campo acadêmico, seja ela nos espaços de luta coletiva, seja nos espaços informais, inclusive dentro dos nossos territórios. a gente traz muito forte para os debates, para as rodas de conversa, como que se dá a nossa fala a partir desse território, que é um território tradicional e que se vem reinventando ao longo do tempo para manter lutas, conquistas, e ir se dando em meio a tantos retrocessos em que a gente se depara nesse momento. Então, eu falo aqui do território quilombola, pau d'arte, parateca, fica no município de Malhada, no território de cidadania Velho Chico, um dos territórios políticos do estado da Bahia. Esse território é constituído por 16 municípios e nós temos em torno de 44 territórios quilombolas dentro desse outro território maior, que eu estou chamando de território político. E nós nos organizamos, nos organizamos enquanto PCTs para fazer lutas coletivas. e aí eu gostaria de trazer para esse debate um pouco para os estudantes que nos assistem aí a importância de um instrumento legal, que é o Decreto 6040, de 7 de fevereiro de 2007, que estabelece um conceito operacional para povos e comunidades tradicionais, onde povos e comunidades tradicionais podem ser entendidos como grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam o território e os recursos naturais. Desculpa, tive um pequeno problema aqui, mas vamos seguindo. Para a sua reprodução cultural e social, religiosa, ancestral, econômica, utilizando conhecimentos, inovação, práticas e gerando transmissão pela tradição. Então, é importante a gente pensar também nesses instrumentos legais que estão aí estabelecidos e que a gente precisa utilizar no sentido também de esplanar quem somos. e como que a gente pode pensar também quanto o povo quilombola, trazendo também para o debate a Constituição Federal de 1978. Eu costumo falar da importância do que está escrito sobre nós, também para a gente estar no campo judicial e mostrando o quanto que a gente consegue debater também a partir de um documento, um documento formal, e como que se dá esse direito legalmente estabelecido, mas que na prática está muito longe de ser concretizado. E eu costumo trazer o artigo 68, quando ele fala das comunidades remanescentes de quilombos, e que esse direito está lá, é estabelecido, quando se fala os remanescentes de quilombos que estejam ocupando as suas áreas, cabe o Estado estar emitindo os títulos a esse povo. Então, pensar decretos, pensar uma lei que está no documento maior, é também evidenciar como que a gente, ao longo do tempo, vem pensando novas formas de debater, de construir também ações. E, se tratando desse território e as interfaces estabelecidas numa sociedade que até hoje nos nega, é falar da luta constante, dessa garantia pelo território, e quando se fala em PCTs, a gente vai trazer, vai remeter a esse decreto que eu mencionei, mas também tratar das especificidades de PCTs. Como estão os ribeirinhos, como estão os fundos e feijos de passos, como estão os quilombolas, como estão os extrativistas, como estão os nossos indígenas, povos originários desse país, e o que a sociedade tem feito para defender esses povos. O que a sociedade em geral tem feito para nos ajudar a manter nossos territórios, sendo eles também constituintes, sendo eles bases formadoras desse país. Quando se fala de políticas públicas, assim como também de meio ambiente, que são esses três eixos que estão aí, comunidades tradicionais, políticas públicas e meio ambiente. Percebam que existe uma interação, não tem como discutir políticas públicas sem falar do processo territorial, discutir meio ambiente sem deixar de falar em pertencimento, sem falar em luta coletiva pela garantia do referido ao território. eu costumo pontuar os elementos que eu quero utilizar em minhas falas e vou destrichando, desvelando a fala aqui na, já na atividade, porque às vezes a gente constrói um material, eu acho interessante, eu gosto de usar, acho que facilita também, mas eu vejo muito dos nossos, e aí eu falo nosso povo quilombola mesmo, trabalhando essa questão da descolonização e a gente não se sente na obrigação de estar utilizando certas ferramentas e a apresentação ela ajuda muito, só que eu queria falar da importância que é para nós fazer essa fala assim direto, como se fosse um processo mesmo de formação e um processo nosso também de coletividade, seja ele formal ou informal, mas que nós pudéssemos transmitir essa fala legítima, sem deixar ela meramente acadêmica ou deixar só na simplicidade talvez de uma fala sem trazer teorias, né, e aí eu costumo também pensar os nossos teóricos, trazer para as minhas falas no sentido de incentivar as pessoas a nos lerem, né, porque nós estamos aí na academia, a gente traz trabalhos falando sobre o território, sobre a resistência, sobre a luta, sobre a educação, sobre a construção nossa dentro da sociedade enquanto PCTs. E falar das políticas públicas, falar de como que a gente teve uma ascensão durante 10, 10, há quase 15 anos, aí, né, politicamente nos organizados, a gente tinha o que nós chamávamos de governo de esquerda e nós fazendo luta política coletiva, a gente conseguiu acessar diversas políticas públicas que possibilitaram o avançar de nosso povo no sentido de ter instrumentos, né, que nos possibilitassem a dizer, por exemplo, quem vai demarcar, quem vai titular esses territórios, como que se dá, por exemplo, o decreto 4887 de 2003, que foi uma luta à construção nossa e que tivemos o apoio de várias organizações no sentido de concretizar e que nós tivemos o reconhecimento pelo STF em 8 de fevereiro de 2018. Então, a partir desse decreto, a gente vinha tendo esperança de conseguir também o acesso às políticas públicas, a concretização de várias ações pensadas por nós a partir de conferências, a partir de vários debates, de atividades estaduais em que tinha participação de nosso povo e a gente podia propor políticas públicas, mas não só isso, mas também fazer a fala da formalização desses territórios e que ele pudesse ter garantido como o nosso. Então, gostaria de deixar registrado que nós vivemos um momento muito difícil e que há um retrocesso de políticas públicas que foram pensadas, construídas conosco, pensadas e postas em ação por muitos dos nossos, inclusive, que estavam em espaços, espaços outros que vinham possibilitando esse falar, vinham possibilitando também a reivindicação, assim como também a denúncia de tudo aquilo que a gente sofre e sofre até os dias atuais. E pensar o meio ambiente é pensar, por exemplo, o conceito, a concepção que Nego Bispo traz de biointeração, não tem como pensar meio ambiente separado do nosso contexto de luta, das nossas ações, das nossas atividades, dos nossos saberes e fazeres. E a gente traz muito forte quando o professor coloca um pouco do trabalho que foi realizado na minha dissertação, que eu falo de dinâmicas, a dinâmica dos sistemas água-extrativistas, é justamente pensando nas ações, nas atividades contextuais, que não deixa de não ser dentro daquilo do nosso território. Então, todas as comunidades, elas têm o seu território, o seu ambiente, o seu, o que a gente chama de ambiente, como o seu lugar de moradia, onde está ali localizado o centro de formação, as escolas, e como que a gente vai lidando com isso, pensando também na geração futura. esse espaço que a gente chama de espaço coletivo, vem enfrentando muitas adversidades. E essa adversidade, ela obriga a gente a buscar uma reinvenção de forma que a gente não deixe de ser quem nós somos, e aí trazer outras possibilidades de gerir, de gestar, de conviver, inclusive com o fato de sermos do semiárido, e aí a gente pensa muito a falta que faz certas políticas públicas que nós não podemos mais acessar. Mas, para além das políticas públicas, a gente também pensa em outras ferramentas, outras ações que não estão diretamente ligadas a uma política pública, mas que tem servido para outros territórios, inclusive não rural e sim urbanos, e que a gente também poderia estar acessando diretamente e a gente não consegue. Não consegue porque certas estruturas do nosso país, certas estruturas que estão, inclusive, no urbano, elas não querem, não é interessante para elas que nós acessamos, não é interessante que nós também tenhamos e possamos avançar mais ainda do que a gente tem conseguido. Então, são três questões aí extremamente importantes para se pensar territórios tradicionais, as comunidades, e, assim, dizer das resistências que a gente vem fazendo nesse momento, inclusive utilizando esse espaço de debate como espaço de denúncia, falando dos nossos corpos também, de como o Estado vem nos tratando, o Estado brasileiro, ele vem tratando os povos e comunidades tradicionais do Brasil, nós estamos utilizando muitas nossas falas para denunciar o racismo estrutural, a forma como um representante vem buscando meio de nos excluir, tirando o nosso povo do centro da visibilidade, o pouco que a gente conquistou ao longo do tempo, e a gente vem usando também esse momento para nos fortalecer, enquanto povos e comunidades tradicionais, e pensar políticas públicas inovadoras a partir desse meio ambiente que para nós é o todo, existe essa interação, as relações que se baseiam, que se fundamentam ancestralmente, e que elas ainda que vêm dando um direcionamento e que vêm sim nos possibilitando conquistar espaços outros, mas sem perder esse sentimento de pertença, então eu gostaria muito de deixar registrado nesse sentido de pensar esses eixos e de como esses três eixos eles se entrelaçam para nós, por exemplo, enquanto comunidades quilombolas, pensar as políticas públicas, pensar o meio ambiente e a luta, a busca pela garantia desses territórios, a busca pela efetivação de políticas públicas que venham de fato nos atender e que a partir da existência que elas consigam também chegar à ponta, né, porque nós muitas das vezes não somos atendidos em sua totalidade, a gente sabe da importância de buscar, por exemplo, instrumentos que estão construídos dialogando conosco e que isso seja a partir dessa forma de viver, de fazer e que não deixe isso se perder ao longo da história, trazendo questões novas, né, como algo inovador, mas que não dialogue conosco. Então, penso muito que nesses debates a gente precisa fazer com que quem nos assistam comece a refletir, comece a pensar com esses instrumentos legais, com as nossas falas, com o que a gente traz de modo de viver, com o que a gente pensa também como possibilidades para seguir, né, e a gente vem pensando muito nas estratégias a partir de uma educação contextualizada que consiga dialogar essa política pública, esse meio ambiente, né, com a formação dos nossos estudantes, que eles consigam para além do território levar essas demandas ancestralmente pensadas pelos nossos mais velhos que ainda estão em nossas comunidades, e aí eu gostaria de registrar a importância da oralidade, né, que ela é, assim, o nosso, né, o nosso grande elemento base para trilhar caminhos para além do quilombo, como a gente fazer ecoar essas vozes, enquanto nós ainda estávamos limitados à escrita, né, e também pensando no processo de silenciamento do povo preto, do povo quilombola em seus territórios quando estavam se organizando, pensando nisso tudo, é, mais do que nunca é importante registrar como que a fala, a oralidade, ela, ela foi e é extremamente importante para o nosso ecoar, para o nosso avançar, né, é, enquanto o povo histórico. Então, é, espero continuar esse debate, né, daqui a pouquinho, e é um pouco disso para instigar esse nosso momento aqui, é, de seminário. Muito obrigado, Valéria, pela, pela exposição, né, trouxe muitas questões que, com certeza, a gente vai retomar aí no debate, e aqueles que queiram já participar no chat, podem formular aí as questões e perguntas para que, no segundo momento, a gente possa retomar com esse diálogo. Queria convidar agora o professor Tiago Rodrigues para a sua exposição. Oi, boa noite, Joalã, está me ouvindo bem? Boa noite, comunidade do IFBA, né, agradecer o convite aí do campo Jacobina, né, campos que eu já tive, né, uma palestra com o Marcos, né, no momento passado, acho que, um tempinho atrás, depois Joalã, estava saindo de peneiro, então, agradecer, né, o convite, né, sempre, eu gostaria mesmo, né, nós gostaríamos de ir para Jacob, né, mas não é possível nesse momento, então, acho que agradecer a participação desse seminário, queria, assim, dizer que também um prazer enorme, né, não só estar no seminário discutindo, né, meio ambiente de políticas públicas, mas, sobretudo, dividir aqui os passos, eu gostaria que fosse presencial com Valéria, né, com Valéria Porto, nossa parceira aí, nossa, nossa companheira de sempre aí, né, quilombola, então, com quem a gente tem aprendido muito, no território do Velho Chico. E eu, acho que falar depois de Valéria é fundamental para eu poder aqui, aproveitando a deixa que Valéria coloca, traçar aqui uma perspectiva mais geral acerca do impacto, né, de algumas políticas públicas, e aí nós estamos chamando aqui de políticas públicas de ação do Estado em grandes projetos de investimento no Estado da Bahia e pensar como atuação do Estado, né, visando favorecer a implantação de projetos do grande capital, favorece não só a desestruturação das comunidades quilombolas, mas sobretudo a desestruturação também das relações com a natureza e com o meio ambiente de maneira geral. Eu vou projetar aqui, né, eu projeto para a gente fazer algum mapa, sobretudo porque para a gente localizar algumas áreas de estudo e algumas situações de casos aqui. um último só. Jolã, vocês conseguem visualizar aí tranquilamente? Só preciso de um ok aqui no... Jolã? Eu acho que sim, né? Bom, gente, eu quero apresentar aqui, né? Não apareceu nada ainda, Tiago. Não? Aqui está aparecendo para mim. Tem um delayzinho. Tem um delay. Leva um tempo para aparecer. Está certo. Eu, enquanto não aparece aí, eu estou aqui na lógica de apresentar dentro do conjunto das comunidades tradicionais, na Bahia, as comunidades que não moram. E aí, pontuar necessariamente como essa relação da terra e território e, sobretudo, a parte que nos interessa aqui são os conflitos socioambientais que vêm ocorrendo, sobretudo, a partir da ação do Estado via uma política pública de investimento, né? Com o capital, sobretudo, a partir das parcerias público e privada. Quando começar a aparecer aí, vocês me dão um alô aqui que você sabe que em projeto eu não consigo não consegue ver. Já está ok, Joran? Professor Tiago, ainda não. Eu acho que você colocou aí no share screen. Isso. Ou a internet está fraca para transmitir. Sua imagem está parecendo normal. Está muito boa. eu coloquei aqui no fim, mas não está aparecendo. Nada? Deixa eu ver, porque ele leva alguns segundos para aparecer. Entendi. Peço perdão, gente. Não sei se alguém daí consegue projetar. Talvez seja melhor. Se você conseguir enviar para o grupo ou enviar para a Joalã, para a Joalã botar no grupo, eu não consigo enviar. Eu já tinha enviado. Eu já estava ela. Tinha colocado. Peço perdão aí aos ouvintes, né? Eu acho que o Marcos já tinha já tinha baixado o material que eu mandei para a Joalã. Marcos, se você baixou, manda para o grupo no WhatsApp que eu baixo por aqui. Peço perdão, acho que o teu Marcos tinha já... Um minutinho. Eu vou tentar ver se eu consigo baixar e projetar rapidinho. Já estou baixando aqui, viu, Joalã? Perfeito, perfeito, Normandio. Só dois segundos. dois segundos. Tenho um olho. clan. Ano. 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 O que? Acho que eu peguei ele já. Armando, eu consegui aqui, se baixasse. O que você acha? Já baixei. Eu só já estou entrando na fase de transmissão aqui. Só dois segundos. Eu tenho que voltar para a tela aqui na... Está ok aí? Isso, exatamente isso, Armando. Pronto. Está em modelo de apresentação que eu não estou me vendo. Não, não. Veja esse F5 aí, Armando. A apresentação que for, né? O F5. Não, calma aí. É aqui, apresentação. Seripa, inicial, slide atual. Aê? Pronto, agora sim. Obrigado, Armando, desculpa. Agora eu vou ter que fazer uma boa palestra para o pessoal... Tem que esperar. Claudar, me tirem da tela, por favor, aí, porque eu não tenho visão mais. Pronto. Então, a ideia é apresentar a questão quilombola na Bahia, né? Pensando essa admissão da luta pela terra e território e como, infelizmente, a política pública do Estado para o grande capital acaba... Tem como consequência grandes conflitos socioambientais, sobretudo em comunidades quilombolas. Por favor, João. Não sei quem é que vai passar, acho que é o Armando, né? Não pode passar, por favor, Normando. Durante, né, pensando as comunidades quilombolas, durante quatro séculos, né, ou pensando mais de cem anos após a abolição da escravidão, as comunidades quilombolas, né, conquistaram no plano jurídico aí o direito ao território, como prevê o artigo 68 dos Atos das Disposições Transitórias. Entretanto, é interessante perceber que aquilo que nós conhecemos como a Constituição Cidadã, ela nasce aí em meio, né, do ponto de vista internacional, a um período neoliberal onde você tem um avanço do capital, né, sobretudo do capital financeiro, buscando, né, tirar o Estado de todas as políticas sociais. E, nesse sentido, você aparece essa contradição. No plano nacional, a gente aprova uma Constituição que minimamente aponta para os direitos sociais, sociais, ou seja, garantindo algum acesso à cidadania, né, em diversos grupos sociais da sociedade brasileira. E, do ponto de vista internacional, você tem um avanço aí da política neoliberal. E não por acaso, né, que apenas em 2003, o Estado Nacional Brasileiro, a partir da eleição do governo Bula, vai minimamente se organizar aí para atender as demandas das comunidades tradicionais, né, e aí, entre elas, as comunidades quilombolas, por favor. Tanto que, se nós pensarmos essa relação aí daquilo que interessa às comunidades quilombolas, que é a política pública, por regularização fundiária, a gente vai ter aí, pela estimativa do movimento negro, em torno de 5, 6 mil comunidades quilombolas e 3 mil já certificadas pela Fundação Coutura Palmares, mas apenas 175 territórios quilombolas foram regularizados em mais de 30 anos da Constituição de 88. Só para a gente ter ideia, isso, essa regularização de 175 territórios no Brasil todo, apenas 17 mil famílias foram atendidas com um milhão de hectares. A gente está falando aqui de 5% das comunidades que foram certificadas, ou apenas 3% de todos os quilombos do Brasil receberam, né, aí a regularização fundiária como política pública, por favor. Uma outra, né, avançando, você vai ter aí uma relação entre redistribuição e reconhecimento, reconhecimento, né, das comunidades quilombolas, dessa luta pela essa identidade, como Valéria magistralmente expressou, e uma luta por redistribuir aí os bens, né, e a riqueza produzida no conjunto da sociedade, e a mobilização das comunidades quilombolas vai fazer com que essas comunidades tenham a visibilidade no plano nacional. Por favor, Rona. Entretanto, a gente vai enfrentar, no período recente, um processo de avanço do capital. Você vai ter um processo de crise criada pelas próprias relações do capital, uma ampliação, né, dos sustentáculos do capital em todo o território da América Latina e do continente africano, e o avanço aí do estado de exceção, por favor. A gente vai ter aí, né, quando a gente pensa os direitos, as políticas públicas das comunidades quilombolas, o que a gente vai ter aí, né, pensando de 2016 pra cá, a retirada da soberania popular através do voto, e aí as consequentes políticas sociais que estavam incluindo em um certo momento no projeto anterior, elas começam a ser eliminadas, não só as direitos sociais, mas você vai ter a todo momento um processo aí de retirada de direito das comunidades tradicionais, das comunidades tradicionais, avançando na ampliação do capital e a sua manifestação, da sua chamada modernidade, que são os conflitos e a violência. A gente vai ter aí, a gente falava anteriormente, né, que em 32 anos de constituição, a gente vai ter nada menos que 20 empresas, desculpa, em 32 anos de constituição, nós vamos ter apenas um milhão de hectares regularizados para as comunidades quilombolas. Pra gente perceber aí, nos últimos cinco anos, 20 grandes empresas mundiais detiveram 2 milhões de hectares no solo brasileiro, ou seja, as 20 empresas, né, entre a Bunge, a Cargill, a Brasil Agro, juntas, tiveram mais terra, quase o triplo de terra, né, do que territórios quilombolas regularizados. Por favor. E aí, o que a gente vai ter, na verdade, é uma ampliação vertidinosa dos conflitos em comunidades quilombolas em todo o Brasil. A gente pegou aqui o recorte de 2008 até 2017, entendendo aí, é 2008 como esse, momento de uma crise mundial e o avanço do capital e a violência se torna, na verdade, uma marca do avanço do capital, na medida em que o avanço do capital significa expropriação dos territórios tradicionais das comunidades como um todo, entre elas as comunidades quilombolas. em 10 anos, mil comunidades quilombolas sofreram conflitos fundiários. Por favor. E aí a gente desce aqui, esse plano mais geral, para descer alguns dados aqui do estado da Bahia, para perceber que, de 88 para cá, as comunidades quilombolas na Bahia vão vivenciar conflitos socioambientais. Por favor. E vocês veem aí projetado o mapa das comunidades quilombolas do estado da Bahia, onde a gente vai perceber uma espacialização muito presente dessas comunidades tradicionais. O último levantamento que nós, o Grupo Geografar, fizemos, nós temos aí contabilizado 991 as comunidades quilombolas na Bahia, né? E é interessante perceber que, se esse mapa pudesse ser sobreposto ao mapa da conservação do meio ambiente, na verdade, você tem a conservação do meio ambiente onde existem as comunidades tradicionais. Mas fica latente também na espacialização dessas comunidades, que a presença negra na quilombola vai estar aí, no Recôncavo Baiano, no Baixo do Sul, na região norte, onde Jacobina está instalado, né? No centro da Bahia, na região da Chapada Diamantina, no sudoeste da Bahia, no todo o velho estrito da Bahia, aí na comunidade quilombola de Valéria. Por favor. E essa presença das comunidades quilombolas, elas vão incomodar o avanço do capital, na medida em que, como também Valéria, basicamente, já pontuou para a gente aqui, a presença dessas comunidades é um entrave ao avanço do capital. A presença das comunidades é um entrave, um avanço nas políticas públicas para as comunidades quilombolas, porque significa que a presença dessas comunidades pontua aí, nada mais, nada menos, que o entrave. Como Valéria bem pontuou, quando se regulariza o território quilombola, essa terra deixa de ser mercadoria, porque ela passa a ser um bem da comunidade e um bem inalienável. Ou seja, a comunidade, nem a sua respectiva associação, pode comercializá-la. E muito também, que se torna um avanço, a presença dessas comunidades quilombolas para a manutenção do meio ambiente, é que diversos estudos estão apontando que onde existem comunidades tradicionais é justamente onde o meio ambiente é preservado. Por favor. E aí a gente vai chegar aqui pensando, de 1988 até 2018, um período de 30 anos, a gente fez essa escolha para apresentar aqui um avanço em conflitos em comunidades quilombolas. Para a gente ter ideia, a gente tem aí em 30 anos de constituição, no caso da Bahia, nesses 30 anos, mais de 178 comunidades quilombolas passaram por conflitos socioambientais. Ou seja, o meio ambiente dessas comunidades foram agredidos à medida em que você teve o avanço do capital em vários momentos e a gente acabou dividindo em três grandes momentos. Por favor, para a gente pensar essa manifestação das comunidades tradicionais. A gente buscou aqui uma periodização para a gente identificar o número de conflitos e entender que aqui a ação do Estado vai no sentido de tanto omitir-se da garantia dos direitos das comunidades tradicionais, sobretudo das comunidades quilombolas, quando não regularizam os seus territórios, mas também uma atuação ativa do Estado quando promove a atuação do capital através das políticas públicas, sobretudo das parcerias público-privadas. De 1988 até 2004, a gente vai ter a identificação de 26 conflitos em comunidades quilombolas. Conflitos esses que vão ser caracterizados na concentração do território do Velho Chico e com fazendeiros locais. Do ponto de vista da ação do Estado, o que é que você vai ter? Você vai ter, nesse período aí, uma série de ações do Estado no sentido de garantir investimentos agropecuários, né? Sobretudo investimentos via bancos públicos, né? No caso do Velho Chico, um grande conflito que ocorreu aí nesse período de 88 a 2004, foi o conflito na comunidade quilombola de Rio das Rãs, onde a comunidade quilombola passou a ser expulsa pelo fazendeiro local, do Carlos Bonfim, de uma área que era da comunidade, dos descendentes, dos antecedentes da comunidade desde o século XVII. E a principal característica, nesse sentido, dessa ação do Estado foi que, ao valorizar a atuação dos projetos agropecuários, o governo federal, né? E aí, através das políticas públicas, vai fazer com que fazendeiros locais expulsem essas comunidades dos seus territórios ou busquem expulsar essas comunidades dos seus territórios. No caso de Rio das Rãs, por exemplo, o investimento que o Estado fez para a fazenda de Carlos Bonfim vai causar expulsão, vai causar o conflito. Você vai ter a retirada de área nativa, você vai ter aí, também na lagoa do próprio Rio das Rãs, um processo de envenenamento da lagoa, onde a população bebia uma água, ou seja, você vai ter, nesse período aí, a existência desses conflitos, mas grande parte deles caracterizados pela ação do Estado, através de projetos agropecuários, e isso fazendo com que o meio ambiente, a natureza que vive numa relação simbiótica com essas comunidades passe a se apresentar. Um outro período que está demonstrado aí é o período que vai de 2005 a 2009, que você vai ter aí um processo de pulverização desses conflitos socioambientais, e aparece pela primeira vez, através dos cadernos de conflitos no campo da CPT, os conflitos por acesso à água. A CPT, a partir de 2002, a Comissão Pastoral da Terra, passa a identificar, mais precisamente, conflitos em comunidades camponesas, de maneira geral, e ela, a partir de 2002, passa a caracterizar aqueles conflitos que dizem respeito do acesso ao uso das águas nessas diversas comunidades camponesas. No caso das comunidades crombolas, é interessante porque grande parte dessas comunidades crombolas vivem à beira do rio, vivem à beira das lagoas, necessitam do acesso à água para sobreviver. Entretanto, é justamente nesse segundo período que a gente está apresentando que o meio ambiente dessas comunidades que antes já era atingido através de projetos agropecuários com a derrubada de mata nativa para a implantação de grandes plantações, vai ser agora, nesse período, afetado por ação do Estado, quando vai investir também em grandes projetos agropecuários que tem a água como principal elemento. Aqui aparece, por exemplo, o conflito em Ilha de Maré, que vai ser também um conflito de terra e água articulando um forte impacto no meio ambiente daquela comunidade. Um outro, o terceiro período que vai caracterizar a atuação do Estado garantindo o investimento para o grande capital vai ser no período de 2010 até 2018, como vai começar a aparecer de forma mais explícita. Vocês notam que há um acréscimo muito grande no número de conflitos, vão ser 127 conflitos caracterizados em quilombos nesse período, e a principal característica desses conflitos vai ser conflitos com grandes projetos de investimento. E aqui nós estamos falando do avanço de grandes projetos agropecuários, sobretudo na região oeste do Estado da Bahia, devastando toda a área do Cerrado, expulsando comunidades tradicionais. Você vai ter aqui, nesse período, o avanço que Jacobina vive muito, durante esse período, o avanço da mineração, que também tem sido efetivado no Estado da Bahia através de grandes investimentos públicos. Então, é como se nós estivéssemos dizendo que, enquanto as comunidades tradicionais estão lutando pelas migalhas das políticas públicas do Estado, o Estado tem investido fortemente em grandes projetos de investimento na mineração. É um caso deles. Comunidades inteiras sendo devastadas, territórios inteiros sendo devastados através da atuação da mineração. Um outro foco de conflito ambiental em comunidades tradicionais como um todo, em especial nas comunidades quilombolas, é justamente o conflito através da implantação de parques eólicos. Não, pode voltar, por favor. Através de parques eólicos, quando você tem também isso, o investimento do grande capital através da viabilização do Estado, que também tem devastado o meio ambiente, alterado rotas de aves, alterado espaço onde, por exemplo, nas comunidades de fundo e fecho de paz, os pequenos animais antes pastoravam, hoje já não pode mais, porque a implantação das hélices tem causado uma consequência ambiental muito grande, quer seja pelo ruído, quer seja até pela presença física da energia eólica. Um outro ponto de grande conflito ao meio ambiente, através da atuação do Estado, tem sido o crescimento dos parques solares. Valéria aponta também para a gente que, no caso de Bom de Azul da Lapa, uma área de 6 mil hectares, que não é pouco, foi regularizada pelo governo do Estado para a implantação de grandes parques de energia solar, e através do discurso da energia limpa, vai se colocando. Então, o que a gente vai trazendo aqui é que a gente vai ter 178 conflitos em comunidades quilombolas, e todos esses conflitos, um ter uma relação direta entre uma atuação de uma política pública do Estado, que é a política pública de investimento para o grande capital, então é uma atuação do Estado ao inverso do que nós esperávamos, de incentivo à presença dessas comunidades tradicionais. Na verdade, a atuação do Estado na política pública de grandes investimentos, através de parceria pública e privada, através da mudança de legislação, tanto ambiental, quanto de legislação de acesso à terra para a garantia desses grandes investimentos, tem provocado aí um processo de degradação ambiental muito grande, não por acaso, dos 178 conflitos que as comunidades quilombolas têm vivenciado aí nos últimos 30 anos, quase todos têm a ver com esse avanço do capital e têm a ver com conflitos socioambientais. De novo, sim, um pouco do que Valéria apresentou, as comunidades tradicionais, entre elas as quilombolas, lutam aí secularmente pela política pública do Estado, para que garanta a sua forma de reprodução. O que se tem visto nos últimos anos é uma atuação do Estado no sentido de garantir grandes e vultuosos investimentos para o grande capital, desestruturando, portanto, assuntos de reprodução das comunidades quilombolas e também um avanço da destruição do meio ambiente. Isso se caracteriza na mineração, isso tem se caracterizado nos grandes projetos do agronegócio, nos pivôs centrais para irrigação, tem caracterizado na atuação do Estado para a implantação de energia solar, de energia eólica e a mineração, sobretudo aí na região de Jacobina, que tem se colocado com uma cara mais explícita da atuação do Estado no sentido de, através da atuação, garantir o avanço do capital. Por favor. Então, é um pouco disso que a gente quer trazer, esse é o contato da gente, que a gente puder continuar conversando. E aí, eu tentei fazer um pouco menor para garantir que a gente possa ter tempo, debate, para colocar outras questões em torno a ele. Obrigado, da Bahia. Nós vamos abrir agora, para o chat, para perguntas das pessoas que estão acompanhando a palestra do professor Tiago e da pesquisadora Valéria Porto. Eu queria trazer, Tiago e Valéria, algumas questões para a gente poder já dar o pontapé do debate e dar discussões enquanto vão chegando aqui as questões e perguntas do público aqui no chat. O pessoal vai formulando aí e, na medida que vai formulando, a gente vai colocando aqui na telinha. Bom, eu queria trazer algumas questões. primeiro, parabenizar pela exposição de ambos em trazer esse debate para a academia, em trazer esse debate para o IFBA, trazer os movimentos sociais, as comunidades quilombolas, as comunidades de fundo de pasto, nos assentamentos rurais do MST. Esse é um debate muito importante e a gente está num contexto de uma pandemia, num contexto que tem nós sabemos um rebatimento que tem consequências desiguais sobre os grupos, os diferentes grupos sociais. E as comunidades quilombolas é um grupo muito importante no Brasil, não só do ponto de vista numérico, como o Thiago trouxe aí nos dados. Nós temos hoje mais de um milhão de pessoas que vivem em comunidades quilombolas. O Thiago trouxe um dado muito importante, são seis mil comunidades quilombolas no Brasil e apenas metade delas foram certificadas pela Fundação Cultural Palmares e a gente vê aí nos últimos anos, desde 2016, um retrocesso no processo de certificação e titulação desses territórios. No governo Bolsonaro esses números caíram drasticamente, a gente tem visto o papel nefasto que a Fundação Cultural Palmares tem cumprido nesse período em relação ao processo de certificação das comunidades quilombolas. Nesse mês, se não me engano, foram apenas quatro, mês de outubro, quatro comunidades quilombolas certificadas em todo o Brasil. Isso é um retrocesso gigantesco e queria que vocês pudessem falar um pouquinho também sobre esse processo, quais as consequências que as comunidades quilombolas têm sofrido nos últimos anos em relação ao período anterior. Uma outra questão que eu trago para ambos tem a ver com, está relacionado com o tema da pandemia, a gente tem visto muitos debates, não só no campo da sociologia, no campo da antropologia, das ciências naturais, das ciências biológicas, discussão sobre a origem do vírus, e eu gosto muito de ler um biólogo chamado Rob Wallace, que ele tem um livro, inclusive, foi publicado no Brasil recentemente, chamado Pandemia e Agronegócio, onde ele vai discutir a origem, qual é a origem dessas pandemias cada vez mais recorrentes no mundo, e ele vai justamente situar a tese principal dele, é que está no processo de expansão do agronegócio, no processo de expansão da produção intensiva de alimentos, da concentração de enormes quantidades de animais em uma fábrica, e isso tem provocado cada vez mais o surgimento de vírus que acabam transbordando para os seres humanos. Esse processo de expansão no Brasil é cada vez mais acelerado, a gente vê aí a Amazônia com o processo de desmatamento, a gente vê aí a expansão do agronegócio no Nordeste com a cana-de-açúcar, com a soja, e a gente pensa as comunidades quilombolas nesse contexto que pensa uma lógica alternativa, eu acho que discutir pandemia também significa discutir essa outra lógica de relacionar -se com a natureza, de relacionar-se com os recursos naturais. Então eu trago aí esse debate, o Tiago inclusive escreveu um artigo sobre COVID e comunidades quilombolas que saiu no Jornal à Tarde, muito interessante, e para a Valéria eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência da pesquisa na sua comunidade, um pouco dos resultados que você encontrou, como foi esse processo da sua pesquisa que resultou na sua dissertação de mestrado na UNB, falasse um pouquinho sobre os achados e esse diálogo com a comunidade sendo a sua comunidade de origem. Eu acho que nós não temos ainda questões do chat, o pessoal que está no chat aí que queiram formular podem ficar à vontade, a gente pode passar para os palestrantes, para a Valéria, dez minutinhos para responder essas questões, depois a gente passa para o professor Tiago e retorna aí para o público. Valéria. Obrigada, professor. Dizer da... Começar essa fala dentro da satisfação que é dividir essa mesa com o professor Tiago Rodrigues, né, é... Sou companheiro de luta, de militância aí, né, e que tem feito trabalhos belíssimos a partir da contextualização dos nossos quilombos, né, e que trouxe dados aí extremamente relevantes, né, que revela que evidencia de fato os conflitos que ocorrem em nossos territórios. Então, sem sombra de dúvidas, essa é uma parceria, assim, que nos ajuda no sentido não só de fortalecer, mas de denunciar. E também, ainda falando dos dados para depois e para um pouco da minha pesquisa, isso que o professor colocou, o professor Tiago trouxe aí na sua apresentação, tem a ver com o modelo desenvolvimentista que está posto no Brasil. E aí, nesse modelo, nós não nos encaixamos. E também não queremos, né, também não queremos nos encaixar. Só que aí, quando se fala de políticas públicas, né, nesse sentido, que vai beneficiar quem acha que nós não somos desenvolvidos ou que a gente atrapalha, né, que a gente retrocede e não avança, é, essa, esse modelo, essas políticas, elas, de fato, é, nos destrói. E aí, quando eu falava de políticas públicas que foram pensadas conosco, a partir de nós, é, a gente costuma, né, evidenciar e dizer do pouco, né, que é muito pouco, tudo que já foi feito por nós, nesse Brasil, é muito pouco. diante do processo de construção, da historicidade que nós temos, desde nossa retirada de África e de como nosso povo foi utilizado no Brasil como mão de obra escrava, mas também pensando nas nossas ações, na nossa, na nossa inteligência, na nossa intelectualidade, na construção do país, na nossa força, na mão de obra, né, vai, vai, a gente, tem como denunciar no sentido de que realmente é pouco. E isso foi durante um período em que a gente, né, já contextualizei aqui, que a gente conseguiu, aí, que o professor Tiago até falou, né, de migalhas, e a gente consegue pensar no estado da Bahia de como que a gente tem tido acesso, né, a algumas questões que são poucas demais, né, e aí, quando eu falava aqui de acesso às políticas públicas, mas que a gente deveria avançar mais, é justamente isso. Por que que quando, é, para pensar algo estruturante no sentido de beneficiar o agronegócio, em nome de um modelo de desenvolvimento que está posto, que não tem nada a ver com o que a gente entende, que a gente, de desenvolvimento, isso, quando é pensado dessa forma, para esse público, tudo avança, tudo se torna mais fácil. Mas, quando vai pensar, os territórios quilombolas do estado da Bahia, vai pensar, por exemplo, a questão da água, todas as comunidades quilombolas, por exemplo, que estão no território Velho Chico, elas têm acesso à água em quantidade e qualidade? Por que que a gente utiliza, às vezes, esse momento de debate, de palestras, né, para fazer a denúncia de que tem várias comunidades, né, que tem um sistema da adutora da algodão, que ela retira a água do rio São Francisco e leva para minério, que é levada para mais de 50 quilômetros de distância da margem do rio, para beneficiar pessoas que estão no urbano, para ajudar nas grandes irrigações, mas, é, deixam comunidades quilombolas que estão a 9, 10 quilômetros do rio, sem acesso a essa água doce, tratada, né, em quantidade e qualidade, inclusive para a produção. Então, a gente, a gente vê esses espaços também, no sentido de levar essas informações, no sentido de fazer as pessoas refletirem como que o capital age, como que o governo nos trata, né, e, esse modelo que, que, que está posto, ele visa, né, o silenciamento, a estratégia é silenciar, só que aí, como diz Conceição Evaristo, né, combinaram de nos matar, e nós, né, combinamos de não correr e continuar resistindo, lutando e fazendo a denúncia, não é isso? Então, a gente consegue pensar no, na, na forma excludente de como historicamente a gente vem vivendo e buscando outras formas de, 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 né, as, as formas de, de desconstrução de um povo, né, de um modelo que está posto pelo capital, que é de invisibilizar e destruir, continuar usando a gente, às vezes, como escada, né, como um pilar para estar subindo, mas que não tenha o devido reconhecimento enquanto povo que pertence a uma sociedade. só para comentar um pouco aí do, acho que a gente consegue falar mais depois. E aí, professor, quando o senhor coloca, para eu falar um pouco da, é o costume de, meu trabalho eu fiz no sentido de trazer contextos simples do ano-mestrado com estabilidade tradicionais inicialmente seu vídeo. Valéria, o áudio está um pouquinho ruim, vocês Tiago está com não, conseguiu escutar? Não, congelou mesmo. Congelou mesmo. vamos aguardar um pouquinho para ver se ela retorna e se não a gente passa para você a fala, Tiago. a gente fica na expectativa sem saber se ela está ouvindo a gente, né? É um negócio assim normal, né? Eu vou tentar falar pelo WhatsApp, mas a gente passa a palavra para você, Tiago. Tranquilo, que aí ela vai entrando, ela retoma e aí a gente toca aqui. Então, Viola, eu queria dialogar com duas grandes questões que você traz, né? Primeiro, assim, a gente, infelizmente, tem um processo de ruptura ocorrido no Brasil, né? O golpe ocorrido no Brasil em 2016 teve uma consequência nefasta de estruturação, né? não podemos esquecer que foi uma das primeiras medidas, né? Do governo Temer, do governo golpista Temer, foi justamente acabar com a MDA, acabar com a CEPIR, né? Que era a Secretaria Especial de Política de Reparação para as Comunidades Negras e especial para as Comunidades Quilombolas. Então, desde 2016, você tem um quadro aí de estruturação das parcas políticas públicas que viam sendo aí estruturadas em que se pesa elas eram muito aquém, mas o que você tem, de fato, é aí de estruturação desse processo. E a gente chega, né? Com o governo Bolsonaro, com a presidência da Fundação Palmares entregue justamente àqueles que entendem que não é preciso existir Fundação Cultural Palmares, né? Inclusive, o governo Bolsonaro tentou acabar com a própria Fundação Cultural Palmares e não acabou por a medida do próprio STF que aqui e ali tem conseguido ser o mínimo ali de esperança aí de conter o avanço do fascismo no país. Então, essa estruturação coloca. Quando você traz, e aí foi interessante, você traz a questão das Comunidades Quilombolas e da Covid, quando eu escrevo aquele artigo no comecinho da Covid, a gente apontava ali uma preocupação muito grande que essas Comunidades Quilombolas estão, para quem acompanha as Comunidades Quilombolas, estão altamente desestruturadas no sentido de atenção básica à saúde. Depois daquele artigo, nós e o Movimento Quilombola, nós realizamos uma pesquisa do território do Rio de Janeiro com 45 Comunidades Quilombolas, buscando saber o impacto da Covid nessas comunidades. E aí, acho que a gente conseguiu, Joalão, traçar aqui três grandes impactos. O primeiro foi do ponto de vista educacional. das 45 comunidades, só duas, e aí, só duas, a Prefeitura tinha tido alguma ação no sentido de algo que se aproximasse ou fizesse referência à educação. E aí, claro, o município enviava xerac de texto, xerac de trabalho, e por áudio o professor tentava ali orientar. Isso a gente sabe que não se aproxima em nada da educação, mas é um dado alarmante de 45 comunidades e em apenas duas você teve prefeituras, com atuação. Um outro quesito era acesso a poste de saúde. No momento da Covid, em todas as comunidades quilombolas, o atendimento básico foi suspenso, o que significou que você aí tem uma situação que você nem consegue chegar ao número de comunidades quilombolas atingidas pelo Covid, porque a estrutura de saúde que poderia identificar os casos foi retirada no pior momento. Uma outra questão que apareceu para a gente é que uma coisa que Valéria estava aqui tocando aí, embora a grande parte das comunidades quilombolas estejam no curso do Rio, estejam no curso de Lagoas, o que nós vamos ter em verdade é que essas comunidades não têm o acesso ao direito básico à água. Para que vocês tenham ideia, das 45 comunidades pesquisadas, apenas duas, em apenas duas também, você tinha água encanada, ou seja, as comunidades, pensando naquela brincadeira que infelizmente a gente sempre olha, tem que lavar a mão com água e sabão. Grande parte das comunidades quilombolas não tinha acesso à água encanada para lavar suas mãos. Então, a pandemia, na verdade, ela infelizmente explicitou essa desimbolidade socioterritorial que existe no Brasil. Quando a gente olha para as comunidades tradicionais como um todo e para as comunidades quilombolas, a gente visualiza aí um ambiente mais desfavorável ainda. E aí, do ponto de vista também da COVID, o ISA, o Instituto Socioambiental, criou aí, desde a pandemia chegou, junto com a CONAC, com a Coordenação Nacional das Comunidades Quilombolas, um boletim epidemiológico para saber quantas comunidades tinham sido efetivas. Até começo de dezembro, mais de 200 quilombolas já tinham falecidos, 5 mil casos confirmados, 1.300 em monitoramento. E, pasmem, a gente não teve aqui um avanço muito grande, felizmente, da COVID em comunidades quilombolas pelo simples fato de que grande parte dessas comunidades não tem transporte regular. Então, com a suspensão aí no primeiro momento do lockdown, de todo o serviço de transporte que muitas vezes vocês conhecem, ocorre por carros particulares, ocorre por vans que circulam aí das comunidades do município, como o transporte foi suspenso, isso evitou com que as comunidades quilombolas tivessem um cenário muito mais desastroso do que ocorreu, embora o cenário que apresentado é desastroso. Fora isso, para concluir aqui, já não me estender tanto, o impacto econômico muito grande que a COVID teve nas comunidades quilombolas, uma vez que grande parte dessas comunidades quilombolas dependem aí da comercialização dos seus produtos, com a suspensão do transporte e também das feiras livres, boa parte das comunidades quilombolas ampliaram aí a situação de miséria total. E aí, é interessante, só também para avançar, nessa discussão aí de meio ambiente, é importante que assim, foi justamente também ter um ambiente preservado, foi o que permitiu com que essas comunidades aí conseguissem. Foi, na verdade, em grande parte as relações de solidariedade entre as próprias comunidades quilombolas que garantiu a proteção e não a atuação do Estado. Obrigado, Tiago. Nós temos perguntas aí no chat, infelizmente houve algum problema técnico com a internet da Valéria, ela está tentando retornar, mas enquanto isso a gente vai dialogando aqui com as perguntas do chat. Nós temos já uma pergunta, de Lio, o que fazer para empoderar as comunidades quilombolas no sentido do sentimento de pertença, de identidade, de orgulho de sua história, de resistência. Temos outras questões também, Lio colocou aqui, como as comunidades quilombolas têm implementado a educação, escolas quilombolas em seus territórios. Essa é uma temática aí que Tiago também tem discutido, tem estudado bastante. Débora colocou uma questão aqui no chat, não é bem uma pergunta, mas precisamos de políticas públicas transparentes, políticas voltadas para comunidades quilombolas, ribeirinhas, indígenas, essas que são verdadeiras guardiãs da natureza. Posso tocar nos pontos, Jalão? Pode sim. Eu quero aproveitar aqui, juntar a questão que, embora a Débora não traga, a Débora não traga uma questão, mas eu quero aproveitar a pergunta de Débora, porque tem uma questão que tem incomodado bastante. Quando a gente trata da questão quilombola, a gente imediatamente pensa aí a história, a trajetória, a esfera do governo federal para as comunidades quilombolas. entretanto, pouco, desculpa, pouco se discute a atuação do governo do estado no sentido de garantir também o direito das comunidades quilombolas. Durante a pandemia, o governo do estado da Bahia é um dos poucos que tem a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, na verdade, é o único estado brasileiro que tem a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial que é a CEPROM, entretanto, você não vê uma atuação também estruturante junto às comunidades quilombolas. Para dar exemplo disso, Joalã, é que a gente tem aí grande parte das comunidades quilombolas estão em área pública do estado, existe uma lei específica, que é a lei de 12.910, que diz que as comunidades quilombolas que estiverem em terras públicas do estado deverão ser regularizadas pelo governo do estado, mas isso não avança. Paralelo a isso, Joalã, você tem aqui, você teve recentemente, não me lembro aqui, um decreto do governo estadual viabilizando estudos para implementação de corredores de parte eônica. Por isso que na minha exposição eu tentei trazer, enquanto as comunidades secularmente estão lutando para garantir a mínima dos seus direitos, você tem a atuação, e aí no caso da atuação do governo do estado da Bahia, promovendo aqui o avanço do capital, avançando sobre a terra das comunidades tradicionais. Então, há um silenciamento de modo geral, Joalã, eu acho que é intencional de fazer um levantamento da atuação do governo do estado sobre as comunidades crombolas. Nós somos o estado federado com o maior número de comunidades crombolas, e a atuação ainda é muito aquém daquilo que é necessário. E aí, nós não estamos sob um governo aparentemente golpista, nós temos aí o PT desde 2006 no governo do estado que poderia ter uma atuação muito mais estruturante. quando o Liu coloca, na verdade, Liu, as comunidades crombolas têm já muito tempo lutado por esse processo de visibilização das suas lutas. Muito tempo as comunidades crombolas têm, no plano político explícito, ocupado ruas, ocupado órgãos públicos, têm buscado visibilizar a luta das comunidades crombolas. E é elas que têm sido feitos esse processo de empoderamento da sua história e do seu orgulho. Infelizmente, outro dia me perguntaram o que fazer para implementar a lei de 1969. Falei, gente, a lei não vai ser implementada por si, é a luta antirracista que vai implementar a lei de 1969. Não vai existir lei sem luta que a faça ter a sua vivacidade. Então, esse é um ponto fundamental colocado aqui. E do ponto de vista das comunidades, da questão da educação escolar quilombola, eu recomendo, está muito disponível no YouTube, o Fórum Estadual para Educação Escolar Quilombola fez uma série de quatro lives sobre a questão da educação quilombola do Estado que são bem interessantes para pensar que o que tem ocorrido de educação quilombola tem sido realizado pelas próprias comunidades, por professores das comunidades, mas, sobretudo, você não tem uma atuação forte do governo do Estado. Para que vocês tenham ideia, no passado existia uma coordenação de educação escolar quilombola, mas, hoje, a educação escolar quilombola está dentro da Secretaria Estadual de Educação, dentro da Coordenadoria de Educação do Campo. Eu não tenho problema nenhum com a educação do campo, inclusive sou professor da educação do campo, mas, no Estado, que existe mil comunidades quilombolas, quase 600 comunidades, 600 escolas quilombolas registradas pelo centro, eu penso que você deveria ter uma atenção muito maior, porque a gente não está falando aí de apenas uma, a gente está falando de um povo que construiu esse Estado aqui. Acho que Valéria voltou. Valeu, Tiago. Valéria voltou aqui, retornou. Valéria, quando você estava falando, começando a falar da sua experiência, da pesquisa, um pouco dos resultados, como foi esse processo, aí caiu, a gente não conseguia escutar mais. E eu queria repetir uma pergunta que veio do chat, porque aí, se você quiser, você já pode, inclusive, na sua fala, poder tentar responder. A Lil colocou, o Tiago dialogou com essa questão, mas você pode também ficar à vontade, o que fazer para empoderar as comunidades quilombolas no sentido do sentimento de pertença, de identidade e de orgulho de sua história, de resistência? E a outra pergunta de Lil foi sobre as comunidades quilombolas têm implementado a educação, escolas quilombolas em seus territórios? E aí, passa a palavra para a Valéria, que conseguiu retornar agora. Voltei. Falar um pouco da pesquisa da continuidade, que eu estava começando quando a internet caiu. Bom, como eu acho que não sei se deu para ouvir um pouco, quando eu falei do porquê, do trabalho, de como ele foi pensado e foi construído? O programa tem um viés muito específico, assim, no sentido de, específico no sentido de não ter linearidades, né? Não ser linear em relação aos trabalhos e que eles possam ser autênticos, o possível, e trazer a fala do povo e trazer as percepções, né? o contexto das comunidades e que a gente realiza o trabalho. E o meu trabalho não foi diferente, né? Ele traz uma característica bem simples, né? Eu falava isso, acho que caiu a internet, no sentido de que quem está na academia possa entender, mas quem está aqui na comunidade, alunos do ensino fundamental, alunos do ensino médio possa pegar esse trabalho, né? Os professores e professoras possam utilizar esse trabalho para falar do contexto comunitário, para trazer um pouco da historicidade do nosso povo, trazer também as imagens como uma forma de se ver e repensar esse território, Então, é um trabalho que quem já conseguiu dar uma olhada traz alguns dados, mas ele vem no sentido de evidenciar, trazer algumas vozes e a dinamização que a gente fala dos sistemas é justamente para pensar também esse quilombo contemporâneo, né? Quando a gente consegue lá no capítulo 1 falar bem pouco, né? Que é muito mais trazer a historicidade, a gente não não pega assim, digamos, todo o processo e coloca lá no capítulo, a gente traz bem pouquinho mesmo, mas aí a gente está chamando de ontem e quando a gente vai pensar hoje, como é que esse quilombo está se organizando hoje em meio a tantas tantas percas e também a mudanças climáticas, eu sempre falo das chuvas, dos períodos chuvosos, de como que se lidam hoje com as áreas de sequeiro, de como que se lidam hoje com os quintais, de como se lidam hoje com as nossas vazantes, e aí até eu até dizia outro dia numa oficina, a gente estava falando de saberes, de fazeres, e eu dizendo de como que o povo esse ano e várias comunidades, mesmo sendo diferente que os nossos quilombos eles não são estáticos, eles não pararam no tempo, e existe a diferença assim de uma comunidade para outra, de um estado, de comunidade, de território de um estado para o outro, e aqui mesmo num território, aqui da região do São Francisco, a gente percebe as diferenças de um território, até mesmo no município, a forma, como que um quilombo ele lida com a formação, com a educação, como que eles conseguem, como que nós conseguimos avançar com a educação, com os saberes, com os fazeres, a partir também da produção. E esse ano, como em janeiro foi um ano chuvoso, a gente conseguiu perceber uma quantidade boa de chuva, o Rio São Francisco ele chegou a transbordar e lavou as nossas áreas de vazante, eu costumo dizer que é um solo muito fértil, e que muitas das nossas pessoas que já tinham desacreditado de estar cultivando e ter boa colheita esse ano, por mais que a gente esteja enfrentando uma pandemia, a gente, nesse período de isolamento, aqui na comunidade, a gente foi para as áreas para estar, inclusive, resgatando, tendo esperança de como é bom, e aí, a gente revê o processo tradicional, que é muito forte, mas que também tem outros, e que eu chamo muitas das vezes de interação, quando eu falo do processo de produção agrícola, onde se usa hoje uma área e coloca um sistema de irrigação, que às vezes a família tem a condição de abrir um poço, e aí ela vai lá e faz um consórcio, planta milho, feijão, e consegue usar esse sistema, eu estou chamando isso de interação de saberes, porque quando se tem problemas relacionados à planta, ao vegetal, e aí o agricultor e a agricultura, ele usa um saber, um fazer tradicional, por exemplo, para controlar um inseto invasor, ele está usando o conhecimento tradicional, mas aí o sistema de irrigação lá é algo novo, inovador, então, isso também eu chamo de reinvenção e de sobrevivência, porque antigamente a gente não precisava desse sistema, que tinha períodos chuvosos e que agricultor, o agricultor, o produtor tradicional, ele sabia o período em que ele conseguia fazer esse plantio e que ele teria uma bocolheta e que conseguiria fazer a venda dessa produção, conseguiria manter a subsistência da família, fazer comercialização interna e externa, hoje, com as mudanças climáticas, muita coisa mudou, então, tudo é muito incerto, e mesmo assim, o nosso povo consegue se reinventar, consegue sobreviver em meio a tudo isso, né, e aí eu trago, trago um pouco dos momentos de extrema seca, de como que algumas famílias plantavam e não conseguiam colher, e aí a gente mostra, né, porque não adianta mascarar, querer dizer, trazer uma pesquisa em que mostre avanços, em que mostre produção, não, as condições mudaram, a gente costuma sentar e discutir de como que várias comunidades nossas eram grandes produtoras de feijão e milho, e que hoje, devido às mudanças, muitos dos nossos perdem a lavoura, né, não conseguem colher, às vezes, nada, né, então, isso precisa ser pensado, como é que a gente vem buscando novas estratégias de continuar cultivando, e ter garantia de produção, e pensar como que ocorre essa interação de conhecimento tradicional e tecnologias, tecnologias sociais que chegam, e como é que a gente também conversa com os nossos para dizer que os transgênicos, para dizer que esse modelo que está aí, que vem se apresentando como algo inovador e que enche os olhos dos nossos, mas que é o modelo, que é o modelo do, do, do expropriador, que é o modelo do capital no sentido de nos deixar dependentes, porque é muito mais desviável, é muito mais importante para nós utilizar, formar banco de sementes crioulas, ao invés de comprar transgênicos, que muitas das vezes vai nos deixar na dependência, né, e aí, nesse meu trabalho, eu falo um pouco disso, e pensando justamente hoje, o que a gente chama de hoje, é pensar essas relações, pensar como vem se dando, como se dá a dinâmica desses vários espaços de utilização dentro do território. E o amanhã é, né, pensar as estratégias de sobrevivência, quando a gente fala de apontamentos, esses apontamentos é justamente pensando o amanhã, não apontamento a partir de questões que já estão construídas como bases, que estão concretas e que vai garantir essa sustentabilidade, mas mais estrategicamente pensando, né, de quais ações foram e quais ações estão sendo feitas e como é que a gente pensa que o futuro pode ser e a gente continuar gestando esse território a partir desse conhecimento, dessa defesa e, sobretudo, das ações coletivas. respondendo a pergunta aí, né, como fazer para empoderar as nossas comunidades, os nossos territórios, como fazer para continuar com esse sentimento de pertença? Eu costumo dizer que é importante a nossa saída para outros espaços, nós precisamos sim estar também nesse espaço da academia, a gente precisa adentrar tantas estruturas, né, que são ainda extremamente colonizadoras, né, e quando a gente chega, a gente sabe que a nossa presença incomoda, então, não adianta a gente, às vezes, sair da comunidade e ter determinados espaços, e aí eu vou utilizar um termo que viu uma rede que utiliza, que é para sermos pontinhos feitos felizes, né, que a gente possa ser feliz, mas sendo quem nós somos e adentrar esse espaço que a gente consiga fazer a diferença a partir de nossas ações, de nossa fala, de nosso modo de ser, a partir também do sentimento de pertença, nós fisicamente também, porque quando a gente chega em determinados espaços, com os nossos cabelos, com a forma, com os nossos sotaques, né, a incomoda, então, se o Brasil é um país diverso, né, as estruturas que estão postas aí, ela tem que dar conta de atender todas as diversidades que nós temos. Então, uma das questões que eu acho que é chave para o empoderamento e para o sentimento de pertença daquele jovem, né, daquele adolescente ou daquela pessoa que ela entenda que ela deve ficar, ela sair e voltar, ou que ela deve sair e já ir buscar outros espaços, é justamente o processo de formação enquanto criança dentro do quilombo. Se nós tivéssemos de fato uma educação que fosse contextualizada, se nós já tivéssemos nossos calendários que fosse pensado a partir justamente da gestão desse território, esse sentimento de pertença, esse empoderamento enquanto mulher, enquanto homem, enquanto jovem quilombola, ele, acho que nem entraria em questão, né, mas infelizmente a educação que nós temos ainda não é a que queremos e eu sempre acredito muito na formação de base contextualizada para o desenvolvimento dos nossos territórios, porque essa formação ela vai, ela vai trazer para essa criança, ela vai trazer para esse adolescente, né, quem, quem ele é, né, qual a importância desse território e a relação ancestral que ele tem com esse território, assim como o compromisso que ele deve ter com esse território, né, e não é algo fácil, não, não é algo fácil porque quando a gente vai pensar o quanto a gente poderia ter avançado com a lei 10.639 e nós não avançamos, é triste, é triste porque a gente está lutando ainda pela efetivação, né, pela prática concreta no sentido de que essa educação, e aí a gente discutia outro dia na jornada nacional de educação quilombola, né, falando de educação escolar quilombola e de educação quilombola, né, e aí não é mudar o tema dessa, dessa, dessa nossa, dessa nossa live, nessa nossa discussão, mas, assim, acho que tudo pertence, tudo está dentro, né, como pensar esses territórios, como pensar meio ambiente, como pensar políticas públicas sem trazer essa base contextual, e eu vejo, sim, é, muito, muito forte, vejo como uma das estratégias que devemos utilizar é a busca por uma educação contextualizada para a formação e estruturação, reestruturação, digamos, de nossas bases. É, teve uma outra questão aí, professor Joalã, que eu não me lembro, se o senhor puder, só, trazê-la. foram as duas questões que a Liu trouxe, essa questão do sentimento de pertença e a questão da educação e das escolas quilombolas nas comunidades. Joalã, só para, pontuando assim, Valéria, é que, inclusive, quando a gente fala a luta das comunidades por educação escolar, é justamente que reconheça que a educação quilombola acontece nesse território com essa relação com a natureza, uma relação simbiótica, uma relação com o meio ambiente, né, então, é impossível, né, Valéria, para a gente falar de educação escolar quilombola sem remeter à questão ambiental, na medida que as crianças, a juventude das comunidades quilombolas aprendem no território, né, aprendem a ser quilombola no território quilombola. É exatamente isso, professor Tiago, é essa, essa relação, e assim, é importante a gente trazer as nossas vivências, coisas que acontecem nessa caminhada e custa, assim, é difícil para a gente, né, custa caro e é difícil quando, por exemplo, eu saí do quilombo para fazer o ensino médio e só depois que eu termino o ensino médio que eu volto para o meu território que eu vou me compreender mulher, mulher, mulher negra, quilombola e posteriormente me torna nativista, justamente por compreender a importância de estar nesse campo, de estar debatendo, de sair, de chegar e de buscar formas de visibilidade mesmo, de fazer as vozes ecoar. Então, veja bem, se eu acredito que teria sido muito mais importante, teria sido mais um prajoso para a comunidade se nós, né, conseguíssemos sair desse território, seja para adentrar a comunidade, ou seja para adentrar a universidade, ou para outras comunidades mesmo, para outros espaços, já tendo esse conhecimento e esse sentimento de pertença. Então, isso aí está muito, como é que se fala, interage com aquilo do passado, né, do não falar, do não dizer, do não mostrar, e aí é importante a gente lembrar que o mês passado, foi novembro, novembro, e discutiu muito a questão da importância do 20 de novembro, a gente teve coisas que aconteceram no Brasil, assim, bem, bem tristes, né, para nós, a gente vem fazendo luta há tanto tempo, e a gente vê capitões do mato mesmo, em pleno século 21, pessoas que são usadas, manipuladas, para nos invisibilizar, né, diante de tanta luta que a gente faz, de tanto enfrentamento, das trincheiras que a gente tem que esbravar para poder ocupar o espaço, para ter visibilidade, e a visibilidade de um povo, visibilidade de pessoas que tenham uma participação fundamental em tudo que se tem hoje no Brasil, e aí eu falo mesmo das grandes estruturas que estão aí, e pensar que nós somos mais de 13 milhões de brasileiros, digo, o povo quilombola, né, e a gente vem buscando, sim, né, esses espaços para fazer as falas, para fazer as denúncias, dizer do que a gente tem de conquista, dizer do que a gente tem de luta, e o tempo todo a gente fala de resiliência, de resistência, porque são as palavras que bem nos definem, então, um pouco disso. Muito obrigado, Valéria, a sua fala traz enormes desafios que a gente está colocado para as comunidades quilombolas, para aqueles que estudam, que pesquisam, e que suas pesquisas contribuem também nesse processo de organização, de luta, em defesa da terra, em defesa do território, a gente vai ver o quanto esses desafios, eles só aumentam no próximo período, não só em relação à questão da estagnação do processo de certificação, de reconhecimento dessas comunidades, desses territórios, mas também das conquistas econômicas, sociais, a gente vê alguns dados do programa Brasil Quilombola, que na época realizou um diagnóstico sobre a realidade das comunidades quilombolas, a gente sabe que ainda é um diagnóstico muito aquém, que não cobre esse universo das 6 mil comunidades quilombolas, mas apresentam dados muito difíceis da realidade da maioria dessas comunidades, a gente vê que 74% das famílias quilombolas vivem em situação de extrema pobreza, 72% são beneficiárias dos programas sociais, do programa Bolsa Família, 53% não possuem água encanada, 82% não possuem esgotamento sanitário, são conquistas básicas, democráticas, mínimas, de sobrevivência, que as comunidades quilombolas ainda têm um desafio de conquistar nesse próximo período. Eu queria agradecer muito em nome da comissão organizadora do terceiro seminário de meio ambiente, todos que participaram aí no chat com questões, que acompanharam os debates, que estão acompanhando os debates, queria passar para vocês para fazerem suas considerações finais, a gente tem tempo ainda suficiente, são 8h40, a gente poderia seguir dialogando se vocês tiverem outras questões para trazer para o debate, fiquem à vontade, e aí a gente dá 10 minutos para cada para cada um de vocês para as suas considerações finais, e já convidar o público para sexta-feira nós teremos a última mesa redonda do seminário, que vai ter como tema conservação, gestão ambiental e biodiversidade, com o professor Sérgio Rosso e o professor Gustavo Negreiros, uma mesa que vai ser mediada pela professora Débora Moura, sexta-feira, 19h, e passo a palavra para vocês, pode ser o Tiago, 10 minutos, depois a Valéria, para as suas considerações finais e trazer outros temas também que vocês considerem importantes. Voltando a pontuar essa atuação quando a gente está falando de meio ambiente, e é importante porque não só na semana no meio ambiente, mas o próprio IF, tem um técnico em meio ambiente, é perceber que as comunidades tradicionais, entre elas ferombolas, têm demonstrado que é impossível pensar a questão ambiental sem pensar a existência dessas comunidades. Por quê? Porque há diversas imagens satélites, diversos estudos, isso que Valéria traz, daqui a pouco ela pode avançar nisso, vão demonstrando aonde você tem a natureza preservada é justamente aonde você tem as comunidades tradicionais existentes. Esse é um ponto fundamental que estão aí resistindo cotidianamente colocando uma outra forma de vivenciar a vida, de vivenciar um modo de vida, de vivenciar com a natureza. Então, é impensável refletir sobre o meio ambiente sem pensar as comunidades tradicionais. Entretanto, infelizmente, isso não é, não tem sido a efetividade. Eu vou dar exemplo, um aluno companheiro de Valéria, amigo nosso, Hamilton, de Tomé Nunes, Hamilton fez uma preta ideia, ele foi o nosso aluno e fez uma monografia excelente das ciências biológicas e pensar que a discussão de ecologia é uma discussão fortíssima dentro da biologia como um todo. E o trabalho da monografia de Hamilton vai se debruçar, por exemplo, nessa testemunha da educação quilombola, a ausência, por exemplo, que nos livros de idade utilizados pelo governo de Santa Bahia sobre biologia e pegando essa parte específica da biologia, a ecologia, não há uma foto sequer sobre comunidades quilombolas num livro que trata sobre ecologia. Ou seja, você tem 6 mil comunidades no Brasil e você não tem uma única foto dizendo, olha, as comunidades quilombolas têm uma relação simbiótica com o meio ambiente, são elas que preservam a natureza, são elas que têm colocado uma relação diferente, não predatória com a natureza, embora se utilizem na natureza, mas não fazem relação predatória. Então, é só para demonstrar para a gente como a gente percebe que a discussão é extremamente profunda e que falar de meio ambiente sem falar de comunidades tradicionais é um equívoco extremamente grande, é impossível. Mas por que se fala nessa discussão de meio ambiente sem as comunidades tradicionais? Porque as comunidades tradicionais e o seu modo de vida elas são um empecilho a esse discurso vazio ambiental, porque elas de fato promovem aí um obstáculo ao avanço sustentável do capital que usa, que transforma o bem comum a natureza em recurso e portanto em mercadoria. Então, não é por acaso esse silenciamento nos livros didáticos, esse silenciamento do debate sobre essa questão. para avançar na conclusão, um outro dado que eu gostaria de pontuar aqui, que a gente vai vivenciando muito em campo, é justamente uma coisa que eu poncei muito rápido aqui, é que também há uma tentativa de inviabilização da luta quilombola. Toda vez que se trata da questão da quilombola é como se a gente estivesse remetendo a algo do passado. E, na verdade, cotidianamente as comunidades quilombolas têm atuado na defesa dos seus territórios. Mais perto aqui do Recôncavo Baiano, a gente vai ter uma atuação muito forte da comunidade que tem sofrido com a Marinha do Brasil, que é a comunidade quilombola dos rios dos macacos. Ilha de Maré da mesma forma, tem cercado ali na área de todos os santos com o porto de Aratu, com o porto de Salvador, ou seja, e tudo isso você está tentando invisibilizar a luta quilombola. E, de novo, eu penso que seja importante que a gente não só visibilize a luta quilombola, mas que a gente possa também tratar da questão quilombola no âmbito da atuação do governo do Estado da Bahia. Não basta afirmar que tem a única Secretaria de Promoção da Igualdade Racial em todo o Brasil. Isso é obrigação porque nós estamos falando do Estado com maior população negra fora da África, nós estamos falando aqui de um Estado com maior número de comunidades quilombolas, então ter uma Secretaria de Promoção da Igualdade Racial é obrigação. Agora, mais obrigação ainda é que essa Secretaria viabilize, de fato, políticas públicas para essas comunidades. No caso da pandemia, só para encerrar, Jolanda, está chegando meus dez minutos, praticamente a atuação do governo do Estado foi distribuir máscaras que sequer cobriam o número de comunidades quilombolas do Estado. Se fosse colocar, você não teria máscara suficiente. Gente, isso é inócuo para a proteção. Como eu disse, a Covid não avançou mais sobre as comunidades quilombolas, muito porque você teve o lockdown e essas comunidades ficaram impossibilitadas de sair do seu território, como acontece, inclusive, no cotidiano sem Covid. Então, essa foi esse mecanismo de proteção e não atuação efetiva do Estado. de modo que eu queria agradecer aqui, Jolanda, o espaço, estou aberto, gosto muito da nossa relação e estou disposto a gente continuar dialogando, como sempre. Obrigado aí ao IFE, parabéns pelo evento que a gente tenta aqui tocar na ferida porque a gente precisa de uma educação que seja de fato crítica e não conformadora com essa realidade que a gente está vivendo. Muito obrigado, Tiago, é muito bom seguir com essa parceria, com certeza a gente vai estar em outros eventos contando com a tua presença. Valéria, Valéria Porto, com a palavra. Estender um pouquinho a fala para reforçar a necessidade de criticarmos, não é, professor Tiago? De conseguirmos fazer a avaliação em todos os sentidos, seja nos avanços, mas também pensar em fazer as denúncias daquilo que nos acontece, de como nossos territórios vêm sofrendo, quais são as ações que vêm sendo realizadas no sentido de fazer a defesa, quais são as parcerias, e dizer da invisibilidade mesmo, de como que querem que a gente não denuncie, que a gente se cale em nome de determinadas questões que não condizem, que não condizem com a situação real, né? Então, é preciso muita coragem e vitalidade mesmo ao nosso povo, à nossa luta, para estar fazendo as denúncias, para dizer de que lado nós estamos e dizer também que nós estamos como base ou apoio, mas que a gente precisa criticar, que a gente precisa fazer nossa reivindicação e que a gente apoia também para poder cobrar, né? e aí eu estou dizendo de nossas organizações, muitas das vezes partidárias, né? Que a gente faz questão de estar nesses processos, mas que a gente precisa ser ouvidos, né? Ou serem ouvidos em sua totalidade, né? E que essas vozes, elas precisam chegar, né? A quem de fato precisam nos ouvir e que elas são necessárias, sim, para um avançar, para um reinventar, que seja condizente com aquilo que a gente acredita e que a gente necessita. E também vou encaminhando a minha fala para os agradecimentos, mais uma vez agradecer a organização do evento, em nome de Alain, agradecer ao professor Tiago também pela parceria de sempre, pelo apoio, né? Por ter mostrado aí tantos dados que são importantes, sim, para que as pessoas compreendam a realidade de nossas comunidades, né? E a minha fala, geralmente, ela tem sido no sentido de mostrar também as nossas vivências, de trazer esse lado também condizente aos trabalhos que a gente vem fazendo e como a gente tem se portado também no campo da academia, utilizado esse lugar para a pesquisa, né? E de mostrar as nossas indagações, o que que a gente está percebendo em meio a esse retrocesso, como que a gente vem lidando com tudo, como que os nossos mais velhos, eles e elas também estão conosco, né? Construindo, somando, que a gente não está sozinho, a gente vem para esses espaços, a gente vai fazer o debate, mas a gente traz conosco os nossos e as nossas mais velhas também como referências de luta, como referência de resistência para a gente estar hoje falando. Então, gostaria de ir finalizando em nome de todas as pessoas que lutam, de todas as mulheres quilombolas que estão também nesse campo, das mulheres negras que vêm sendo resistência e tantas outras mulheres que estão nos espaços, daquelas que nos antecederam para estar ocupando espaço e dar visibilidade ao nosso povo, às nossas lutas, também às nossas conquistas e assim seguindo como povo resiliente. Um forte abraço, uma boa noite a todas e todos. Muito obrigado, Valéria Porto, pelas contribuições por trazer essa vivência, por trazer esse relato de experiência e essas contribuições da sua pesquisa, da sua militância, do seu ativismo, com certeza isso nos aproxima da universidade, do instituto e é muito importante essa colaboração, essa parceria que a gente precisa sempre estar construindo, porque o nosso conhecimento que a gente produz na academia, na universidade, no instituto, precisa estar a serviço da sociedade, precisa estar a serviço da comunidade. Agradeço a presença de todos que estiveram até o final dessa atividade, reforço o convite para sexta-feira, nós teremos uma outra mesa redonda, a última mesa redonda do terceiro seminário e muito obrigado professor Tiago, muito obrigado Valéria pela presença de vocês que enriqueceu e muito o nosso debate e com certeza todo mundo que está aí que pôde acompanhar gostou muito da qualidade das intervenções das falas de vocês e espero poder contar com vocês nos próximos eventos, nas próximas atividades, né, oxalá, né, de maneira presencial, né, para a gente poder seguir com essas discussões, seguir com esses debates. Muito obrigado, grande abraço a todos e todas, boa noite. Obrigado, desculpa, obrigado, Érica, obrigado, Ágda, pela interpretação aí de Libras, obrigado, professor Normando, professor Marcos Reis aí no suporte, nos bastidores, que garantiu o sucesso aí da nossa atividade. Grande abraço a todos e todas. a todos e todas.